Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da ClonTV. Hoje é dia 2 de dezembro e se viram o nosso vídeo de ontem sabem que estamos a fazer um especial do nosso calendário de advento da LEGO. Ontem já revelámos a primeira figura deste calendário de advento, foi esta nave aqui, uma Slave One do Boba Fett. E hoje vamos então revelar bem o kit deste segundo dia de calendário de advento da LEGO. Vamos então mostrar-vos aqui o calendário, que já viram todos certamente, já sabem que abre, que tem aqui uma espécie de diorama dentro. E vamos então agora ver o que nos reserva este segundo dia de calendário da LEGO. Vamos então aqui procurar o número 2, o número 2 está aqui em cima, vamos abri-lo. Esta parte vocês não estão conseguindo ver, mas não há problema. Uma pessoa nunca quer estragar muito isto, não é? E então fica sempre assim com algum medo. Ui, está, pronto, está a abrir. Vamos então ver o que é este segundo dia. Este segundo dia vai ser mais rápido que vos mostrar a montagem, porque é uma mini figura da LEGO. Vamos então aqui só, num instantinho, esta nem vai ser preciso, como ontem, fazer grandes artimanhas. Vamos só abrir e mostrar-vos esta mini figura que, não sei se já, se tem também algumas destas, destes calendários de advento, se tem alguns kits da LEGO. Nós esperamos sempre que venham, ainda bem, não é? Algumas figuras extra. Aqui, na primeira nave, pareceu-me que isso acontecia. Nesta segunda, com esta mini figura, parece que está a acontecer o mesmo, uma vez que ele traz duas armas. Vamos então aqui mostrar-vos a montagem desta mini figura. Pronto, está aqui, agora as perninhas, para poder andar, expor o chapéu e então uma das armas. Aqui a arma na mão. E pronto pessoal, aqui está. Então, vamos fazer aqui o zoom da figura, ver se conseguimos. Complicado. Vocês só estão conseguindo. Ok, aqui está ela então. Está melhor assim. Pronto, é a mini figura deste segundo dia do calendário de advento da LEGO para 2016. Aqui está ela, que junta-se assim à nave Slave 1. Pronto pessoal, por hoje é tudo. Estes vídeos vão ser assim curtos. O primeiro foi mais demorado, que era para vos mostrar o calendário de advento. Alguns também vão ter a montar a parte da montagem, que sempre moram um pouco assim mais. Hoje era só isto. Esperamos que tenham gostado. E pronto, voltamos então amanhã, dia 3 de... Dia 3 de dezembro, com mais uma figura deste calendário de advento da LEGO. Já agora, vamos ter que revelar aqui um segredo, porque senão vocês vão começar a achar que é muito estranho. Esperem aí, este cara já está com dois ou três dias com a mesma roupa. Pronto, eu admito, eu estou fora de casa nestes primeiros dias de dezembro e então estive a filmar tudo isto num só dia. Pronto, eu sei que estrago um pedacinho a magia da televisão e do cinema, mas também não queria que ficassem a pensar ou a duvidar da minha higiene, pessoal. Basicamente é isso, pronto. Pronto pessoal, então até amanhã. Que a força esteja convosco. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.